Quando a tecnologia peer-to-peer ou a conexão ponta-a-ponta surgiu, ela revolucionou a internet. E agora eu vou te apresentar uma aplicação, um software de código aberto que você pode utilizar para enviar arquivos de um jeito muito fácil. Fala, techer! Hoje eu quero te apresentar o Blaze, que é uma aplicação, um software de código aberto que você pode utilizar para enviar arquivos para qualquer pessoa utilizando peer-to-peer ou uma conexão ponta-a-ponta. O Blaze é super completo, ele pode ser instalado em qualquer servidor e também tem recursos avançados. Se você conhece o eTransfer, você vai adorar o Blaze. Apesar dele trabalhar um pouquinho diferente. A ideia hoje é que eu apresente o software para vocês e no futuro, caso você ache interessante, eu mostro como realizar a instalação num servidor. E por falar em servidor, caso você esteja procurando onde hospedar o seu projeto web, seja um site, um blog ou até mesmo uma loja virtual, eu recomendo os serviços da HostGator, a nossa apoiadora aqui no TechZoom. No primeiro link aí na descrição, você vai encontrar promoções e descontos exclusivos para você, meu amigo e minha amiga techer. Clica lá, vê as VPS, vê o plano de hospedagem turbo, vê também o servidor dedicado, porque tem desconto que vale muito a pena. Então clica aí no link. Agora vamos conhecer o Blaze para você poder transferir seus arquivos de forma fácil, rápida e simples. A ideia do Blaze é muito simples. É ser uma aplicação, um software para compartilhar arquivos na internet através do peer-to-peer ou da conexão ponta-a-ponta, onde você conecta direto com a pessoa que vai receber o seu arquivo que você está compartilhando. Aqui no site oficial, você vai encontrar todas as informações necessárias de como a aplicação funciona. Vai encontrar também um link para o GitHub, onde tem todas as dicas de como instalar e também personalizar e até configurar do jeito que você quiser no seu próprio servidor. O legal do Blaze é que ele é de código aberto, como eu já falei, então ele pode ser utilizado sem limitações. E se você entender de programação, entender de código, você pode também modificar e deixar ele ainda mais com a aparência do serviço ou do jeito que você quer usar, seja na sua agência ou seja aí no seu dia a dia, para compartilhar seus arquivos com quem você quiser. Para usar o Blaze é super tranquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um nickname ou um usuário. Eu vou me chamar aqui de Siloto e depois você vai criar uma sala, que é onde você vai compartilhar o link para que a outra pessoa possa acessar e baixar o arquivo que você está querendo enviar para ela ou compartilhar com ela. Então eu vou dar o nome aqui de TKZ. Minha sala vai chamar TKZ, vou entrar na sala e agora eu, como Siloto, estou aqui. E agora, olha só, eu tenho um link aqui que eu posso compartilhar. Então eu vou copiar este link, vou abrir uma aba anônima, uma versão aqui do navegador em janela privada e vou acessar esta URL. Aí eu vou entrar com outro nome. Então eu vou dizer que agora eu sou o TKZoom. TKZoom. E vou acessar a sala. Eu estou conectado com a pessoa via peer-to-peer, uma conexão de ponta a ponta. Eu estou fazendo aqui essa brincadeira de estar em uma aba privada anônima e em uma aba normal para vocês poderem ver como funciona. Mas se eu estivesse em outra parte, em outro local, ia funcionar do mesmo jeito. Então aqui dentro da sala tem o Siloto e tem o TKZoom. Se eu volto lá para a minha outra aba, eu viro o Siloto. Se eu venho para a privada, eu sou o TKZoom. Então é assim que funciona. E eu posso enviar um arquivo para este usuário. Então eu vou selecionar um arquivo aqui no meu computador. Vou pegar a capinha do último vídeo. Inclusive é um vídeo bem legal sobre criação de loja online. Se você não viu, veja. E olha lá. Ele está enviando este arquivo lá para o TKZoom. Se eu for na minha outra aba, aqui está o TKZoom. Ele fez o envio. Então ele mostra aqui que foi enviado. E se eu for lá no meu usuário TKZoom, está aqui. O Siloto me enviou este arquivo. E assim eu já posso baixar, posso usar ele. Posso, sei lá, fazer o que eu quiser com ele. Porque a ideia é compartilhar arquivos entre duas pessoas conectadas via peer-to-peer. Ponta a ponta. E se eu quiser enviar um arquivo de volta, eu também consigo. Eu pego aqui um outro arquivo. Vou pegar uma outra capa qualquer que eu tenho aqui. Que eu acho que é legal também. Vou pegar essa aqui do Chromebook. Vou enviar esta aqui do TKZoom para o Siloto. Ele faz o upload lá para o outro usuário. Dependendo do tamanho do arquivo, demora mais, demora menos. Depende aí também da conexão. E ele já mostra aqui para fazer o download. Está vendo? Então a hora que você envia o arquivo, ele chega no outro usuário. Abre já o pop para fazer o download. E pronto. O seu arquivo está compartilhado. Viu só, Taker? Como é fácil utilizar o Blaze? E é mais fácil ainda você instalar no seu próprio servidor. E se você está procurando um servidor ou um plano de hospedagem para colocar o Blaze ou até mesmo para hospedar qualquer outro projeto, clica no primeiro link aí porque tem desconto exclusivo para você lá na HostGator. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal do TKZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TKZ. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois. Internet. Um, dois, um, dois. Cortando. Um, dois. Uma sala. Ele chama... É super tranquilo. Um, dois. Vou abrir uma janela anônima porque eu vou...